E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, né? E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Chega no seu cem por cento Eu sou pra mais Eu sei que a gente foi cedo E como você vai ver Quando o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado, tô gritando mais de você Tá ligado, tá ligado A luz do céu vai tentar Tá ligado e não falar Agora você sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo com o dinheiro Então vem o outro peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é meu quinto Que é ele, eu te lala Mas tem mais que eu tiro meu mano Nós não vai parar as ideias Que é da tapa na cara da chuva Da tapa na sua cara Eu vou avulpinho na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que tô cê deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos Você só forjou Cê pega a murgina Cê pega a murgina Cê se escutira Aê mano Eu vou cê deita no mano Que eu chego Cê vou lá Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o trem Só o deita no chão Pra ver se você acertou Continua em São Paulo Aê 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 Você que prova de novo Que eu faço pro Stalin Em qualquer lugar Do sequela Bala no santa Pra ver se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer Tem violão Vamos cê sabe Sentar no meu espéu Você não vai no Youtube Não viu E o telhado com esse dia 10 Não Porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo Cusão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Tá bom pra nós Quando que na sua vida Se escutam boomback Quando na minha vida Escutem boomback Meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi Escutem boomback Quando mano Transformou minha vida Foda-se Ei Ah Mano Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que uma mulher tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa Aê E outra fita Cê achando que é paquero pra pão Mano brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grab Não foi boomback Leitado o magrão E aí Mano agora você fica nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Porra Cala tua boca aliado O de Prada, Luiz e Tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Afeitar de batalha E a pira chussada Não tá errado Só que você tá todo elegante Só que fala pra mim pai Tem as roupas e o drip Pro céu Bastante Mano cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o gripe O dinheiro no voto Um preto bicho Que cê tá fudido Que cê tá fudido Que cê tá fudido Mas é mano agora Percebe que você segue O divete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Fica tranquilo Pega no seu kit Manda ele de volta Lá para a Farfetch Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Você me desvelheceu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogo sujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo emprego Poucai sua boca É pra mim você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu rimando Em troca de moeda No trem Aê Essa aqui é essa rinha É porque não é você Que rima Tá batidinha Ah faz favor Eu também tomei A cena de assaltos Junta a moedinha E pega o megafone Pra chorar alto Por favor Um corre mesmo pra você Usou guia para todos Mas vai feio correr É pega o megafone Isso eu já to fazendo Sabe que agora Eu to desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já to se atacando Com o Mike na mão Demorando Você tá me atacando Com o Mike na mão Não você tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou destalizar Do cinturão a cinturão Eu não vou pegar o megafone 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 As calorias Irmão agora Eu te passo na fé Cara louca rio Eu só quero Você não consegue meu mano Agora magrão Mostra como é que é Você tá louca Eu não enxergo meu pé Mostra que a minha rima É muito rara Há muito tempo Eu não enxergo meu pé Desde que eu prende ele na sua cara Amigo Não leva mal É só patifaria Falando sobre ter a gordofobia Aí mano Quando é bom você ser gordo É da hora Quando não serve Você vem com a hipocrisia Não leva mal Você é tão vacilão Imprevisível Que começou falando Quem devora é o gordão Você tá devorando Suas rimas Que são indescritíveis É, são indescritíveis Faço minha rima E disso eu vivo Falo que eu devoro Pois tenho conhecimento Pois devorei uns livros E você não consegue ver Que isso arrima Nessa gás Me chama de gordo de novo Você vai conhecer Os quilos mortais Então tô aí mostrando Os quilos mortais Quebrada Porque você de quilo em quilo Eu te amasso Pode vir 16 toneladas Porque você também Não tá arrumando nada Tá toda foita Aí o parabrisa Tá meio embaçado Limpa aí o que você chama de olho É Livro que eu chamo de olho Faço um verso diferente Que eu sou gordo na barriga Olho gordo na minha frente Me diz qual é a sensação De perder pro rechonchudo A sensação até o momento é de troca Você não ganhou porque você é boroca Calma meu parceiro Se não é derrota Você tá achando que é tudo isso Gordão pra mim Você é uma chacota Você já viu seu pé Limpa o seu óculos E vamos ver depois disso O que sobra O que sobra meu mano Faço a rima sem caquete Você não consegue ver Que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem caquete Que separam no meu Ou não Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro Não fale enquanto eu tô rimando Você tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias O que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder Não muda nada Pra mim que eu sou MC Da hora legal Você achar que ganhou Só com o decorada Minha cota aqui é evoluir É verdade Não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando Ele começou A mostrar A sua própria cara Mas agora que eu faço Minha rima Chego em você Tome esculacho Não adianta você querer Pagar de pá Porque eu que ocupo Todo o espaço Então vai ser uma honra Mostrar pra você Que eu me superei Muito bom É que você se superou É isso mesmo Desde um momento O clã me respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois você vai me ajudar Um dia quem chora Você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não Seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando Nem tava Agora capotou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Meu filho de outro humano Que eu choro Meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele E chorar primeiro Olha meu mano Essa é a mentira Então Eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri Mentira É ironia Faz a Blazer voltar Faz a Blazer brecar Cala a boca Meu parceiro Hoje eu vou te ensinar Olha tua cara Você nunca olhou no espelho A única coisa que você faz É a Blazer te ignorar Por isso Você não entende mano Isso é um esquadro Na verdade Andar curiúvi de braço dado É escapar de um enquadro Cala a boca Tá usando o que você fala Olha as ideias que você puxa É Eu sempre tive um rei na barriga Então eu tenho uma coroa Desfio pra essa flor murcha É difícil de se entender Não fala na minha vez Que eu não falei de você Tá bom Guri É por isso que eu não quero te atacar Sempre é só resposta clichê Cadê a resposta Que que tem a ver a flor murcha Não tô entendendo o show Não fala na minha vez Mas você fala Olha só que ironia Muxo pra mim não é uma rosa É apenas o seu flow Por isso que esse foi o meu testes Te matou Você falou de matar Ou morrer Você já entrou no meu Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente Eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando Você tá ligado Que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entregar o que eu tenho Não é uma opção Posso falar Como é que vai ficar Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar Até acontecer Isso é você que tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá entregar o que vai ficar irmão Não tem pra onde você correr É porque nós somente Vou fazer confusão Vamos se absorver Porque eu tô me servando De uma copa Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Direto da zona norte Você me desafiou e tomou um corte Você enviou uma carta E o destino é a morte Então pode vir no sapatinho Você que escolheu ir contra mim Então suave Faça o verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso tá da hora Meus problemas eu resolvo Esse é menos um e vai agora Porque você é fraca É zoado e você é fodido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Contou com respeito Não foi só panela Vocês todos falarão isso E vão responder por ela Agora vai segurando Que quem tá é nós Você é pau no cu Não tem rima Só tem voz E você é o momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento Rima de freestyle Que é pra fora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque o Ale no rima Igual o Magrão É difícil pensar no que dizer Porque eu sei o quanto Há três anos Isso aqui significa Vá pra mim e pra você Se essa revanche Fos há dois anos Eu confesso que eu ia ter vontade De vencer Mas como eu te carreguei Na BDA Quem tem que correr Atrás do prejuízo É você Cala tua boca Eu te mato mano Você vai pro calabouço Quando eu te bati Há três anos atrás Eu botei muita grana No bolso Eu falo agora Mano Você é ineficaz Mais de duzentos mil na conta Quem é que vai ter que correr atrás É a revanche Mano É uma avalanche Em dois anos Você tava rimando Com o flow Em três anos Eu tava rimando Com o poxa Em quatro Eu fiz história No asfalto Em cinco Eu tô rimando Na rua Nós fez um feat hoje Eu também tenho grana No bolso Só que a grana é sua Mata esse cara Meu mano Percebeu que não é mergiolate A grana é minha E você paga Meu brinque está no seu WhatsApp Não adianta parceiro Que eu já vou vendo Eu sou tipo a idiota Aqui nesse beat Ninguém fica Me defendo Mas pra mim Tá tipo idiota Atropelo Engraçado Sua chave Pix É o CPF E eu faço e cancelo Meu mano Agora quem diria Sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo Direto a barriga Manda teu corpo Nada mano Para de cá Eu te mato Porque nós embrasa Vamos cancelar mano Meu CPF Com seu CPF Eu dou entrada Em uma casa Meu mano Agora cê sabe Que cê nunca manja Esse menino amarelo Não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa Eu tenho a casa Nas costas Como um caramujo Só que depois de três anos Seu nome aqui Na minha cidade Meu mano Tá sujo Faço rap E eu garimpo Por esse motivo Mano é bonito Fiz meu hop Na sujeira Em São Paulo E agora eu tô contando Dinheiro limpo Dinheiro limpo Meu mano Eu te mato E agora nós brinda Mano meu nome Tá sujo Brás rima Ela tá mais ainda Você viu que meu pai Não dá pra você Percebeu Que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que cê é tartaruga Eu sou seu mestre Mano Rato de Bueira Rato de Bueira Rato de Bueira